Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massa Fera Primeira vez que estou no canal, né? Primeira vez Um brinde Um brinde ao YouTube Hum, sem babar, tá? Não consigo Sem babar Calma de beber é ou nunca É alcoolismo, meu amigo? É alcoolismo, acho Temos que tratar Vai lá Eu nunca fui traída Já? Não, lógico Você descobriu? Pode contar Descobri Depois que me deram dicas E a pessoa negou? Negou, mas depois estava tudo bem A gente conversou, sabe? Já estava meio bem ruim Foda, né, amor? Eu nunca me apaixonei por uma pessoa possessiva Nossa Tem coisa que a gente tem que dar um gole grande Eu já super Eu já surfo Você já? Já super Assim que eu não podia Eu surfo, né? E aí ainda não dá pra surfar com o celular no bolso Mas a pessoa queria se fosse por ela Nossa senhora, meu irmão Era pra saber se já surfou, se já pegou Onde você está, está comendo Não, não Não dá não Agora não dá Eu nunca briguei na rua Nunca Nunca briguei na rua Você nunca? Nunca briguei De morro, tá? Eu já levei morro, isso conta Ué, mas por que você não deu de volta? Não, porque eu não sei Dar morro, sei lá Tá tudo bem? Engasguei O que eu almocei hoje, ó? Filho da puta Não Mas eu já levei morro Tá, a pessoa te deu morro Você não deu de volta? Não, não sei Dar, não sei lá Eu sou cagão, velho Eu também Né? É Quando acontece assim Eu saio gritando Eu saio correndo Nunca fui expulso de algum lugar? Já Ah, eu já também De balada, em Los Angeles Porque eu estava muito bêbado Nossa Eu já fui expulso de 15 anos Na época que eu ia pra 15 anos Porque eu era penetra E aí eu não podia Foi expulso Eu nunca sofri por amor? Já Eu já também É muito ruim, né? Nossa senhora E as... E... Enfim Eu sofri durante poucos dias A última vez que eu sofri Mas parece que não vai acabar, velho Mano E você olha o celular Pode te ligar O Papa Mas você fala Ninguém me ligou É A vida não anda Você quer chorar Pode estar acontecendo A coisa mais legal Da tua vida Na tua frente Você nunca sabe aquela aposta Você fica só esperando a pessoa É Não, nada faz sentido Se não aparecer a mensagem Daquela pessoa Ou a ligação Verdade Ou é a pessoa Verdade Aconteceu isso comigo Eu estava sofrendão E tal Não sei o que E aí Estava muito na deprê E a pessoa apareceu Na minha frente Tipo do nada Aí melhorou Aí melhorou na hora Acabou Acabou a birra Maravilhoso Acabou tudo E aí vocês voltaram? Lógico Aí vocês fizeram anal? Não Você nunca fez anal? Não Nunca fez? Não, eu não Não, você tem alguém? Já Ah tá A gente fez anal Eu já fiz e já recebi Mas eu tô pensando Se nesse dia A gente fez anal Acho que não Acho que não Nem deu tempo Eu nunca paguei Mico em lugar público Já Nossa, já Calça rasgada Ixi, cair Cair Xingar Eu não podia Falar pra pessoa Nossa, quantos meses você tá grávida É, já aconteceu isso comigo também Nunca mais pergunto A pessoa pode tacar a barriga assim Esplodida Grávida de tal baté Que eu não falo mais nada É E quando a Débora ficou grávida Eu falei Olha, quando a pessoa não tiver muito tempo Avisa Poxa Que bom que meu bebê tá vindo Que aí a pessoa já se sente confortável Ela fala Opa Sei que ela tá grávida Eu nunca passei mal na balada Já Eu nunca passei Eu não sou doente de balada Eu bebo um pouco, é isso Eu sou cagão até pra beber Nossa É foda Eu já Acordo de dormir na balada Vomitei Já fiz tudo Mas eu já passei Acabei de lembrar uma vez Já? É Que eu misturei o uísque Nossa, que merda lembrar disso Eu nunca nadei pelado Já Nossa, você já paguei algum bem? Sei o que? Já nadei Já transei No mar No mar? No mar? No mar Em piscina de motel? Piscina de motel também Gente Mas no mar foi Sensacional No mar, você já transou no mar? Nunca transou no mar Então, tá aí Tá aí? Você Que eu Gosta de transar no mar No direct, sim Pra mim Faz a Débora 5 E dar uma curtida Nas fotos do Matheus Não Curtida pra mim não funciona Tem que mandar DM Tem que ter um pouco grande Mas aí então Já manda uma DM Com a Pau Selfie A Pau Selfie Que de repente Que é de boa Galerinha, antes de acabar o vídeo Por favor, cutuca Comenta Compartilha Faça isso com muito amor e carinho pra vocês Tem vídeo novo todo dia Às 17 horas Eu nunca virei a noite trabalhando Já Já Estudando também, vale Não vale? Já Vale Dano também Não Comendo Eu nunca menti a minha idade Nossa Pra Débora Eu já menti pra menos Você é pra mais? Pra mais Ela é mais velha? A Débora? É 11 anos a mais do que eu Aí você mentiu pra mais? Aí eu tinha 23 Quando a gente se conheceu Eu menti que eu tinha 27 Aí Aí olha só Aí depois de 3 dias Ela falou assim Ah João Ele é maravilhoso Quero namorado igual ele Débora Me arruma um amigo de seu namorado Aí Olha só O pior que foi isso Que depois de um tempinho Assim tipo 2 semanas Aí ela falou Ah então vamos pra Miami E tal Não sei quem Arranjou uma passagem pra gente Aí eu falei Então Não temos que conversar Manda seu passaporte Eu mandei Eu falei Então tá tudo bem Tudo bem Tudo bem Ela não tinha percebido Eu falei Olha só Minha idade Ah tá Mas caraca Você tem 23 Porco Olha Filho da puta Eu tenho 23 Agora você tem 23 Agora eu tenho 27 Agora eu tenho 27 Eu nunca tive preguiça de ir pra academia Porra Todo dia Mas você vai mesmo assim? Eu vou mesmo assim Eu nunca beijei ninguém do mesmo século Cara vou virar meu copo Você já Pera aí Não para Deixa eu precisar beber É lógico Você já beijou homem? Lógico Lógico É o melhor Lógico Já beijei Já beijei Você é bissexual? Não Mas eu já beijei Eu fiz uma websérie Que o meu personagem era gay Eu ia rir Aí tinha que beijar Na real eu não tinha que beijar Mas assim Eu Porra Eu também acho que só beijar Tipo beijar É nada Quase nada Ele que não quis Eu quero Então Gauzelinho Morri Tchau gente Tchau